Oi todo mundo, esse daqui é o meu vídeo de comprinhas de agosto e eu não faço os vídeos de comprinha pra ficar mostrando óleo que eu comprei e sim porque eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo eu acho que não faço eles há uns dois meses mas se vocês gostam não esqueçam de dar joinha deste lado aqui bem, eu vou começar falando de maquiagem eu comprei quatro itens esse mês dois deles eu mencionei os meus favoritos de agosto que vocês já viram que é o Soft Matte Lip Cream da NYX em Transilvânia, em Istambul e eu estou apaixonada por essa fórmula de batons eu comprei os meus pelos Mercado Livre e eu comprei dois pós novos um é o Health Balance da Bourjois os dois são da Bourjois na verdade mas só tem a cor 52 aqui no Brasil esse daqui é um dos pós mais fininhos que eu já utilizei no meu rosto ele é ótimo pra sentar a maquiagem, ele não tem muita cobertura mas eu achei que ele dá uma cara muito natural mas ele não controla muito os olhos eu gostei dele no geral mas não é um pó que eu acho que eu vou comprar novamente embora ele seja bom se você tem a pele mista ou a pele oleosa, não recomendo se você tem a pele seca, ele é muito legal porque apesar dele matificar ele continua dando uma visão de radiância pra pele por outro lado, e isso daqui é estranho esse daqui é o pó da Bourjois Powder de Ries Java não sei francês, perdão ele é muito legal porque ele é o produto icônico da Bourjois foi o primeiro produto da marca, foi vendido não sei quantos milhões lá em 1950 e algo e a embalagem é praticamente a mesma só que agora atualizada então ao invés de ser de caixinha é de rosquear e você tem aqui uma válvula que você fecha e tal com os furinhos aqui pra sair o produto ele é um produto iluminador lindo, você pode usar pra sentar o rosto inteiro na pele e dar um efeito muito luminoso mas eu estou amando ele pra colocar um iluminador super discreto durante o dia no topo das bochechas faz diferença quando a luz bate mas não fica muito na cara que é iluminador então entre os dois eu certamente preferi este daqui consigo entender porque é um clássico eu tenho três peças de roupa da Antix uma delas foi um presente que vocês já viram eu usar que é um vestido da nova coleção ao mar que é o vestido no bosque eu ganhei de presente e ele é muito, muito lindo e ele é mais grosso apesar de ser da coleção de verão ele é muito gostoso de usar e ele serve como uma luva OP pra mim e eu adorei o cinto que veio com ele porque é caramelo e tem um lacinho dourado e eu precisava de um cinto caramelo na minha coleção de cintos que não é exatamente pequena quando eu fui no lançamento eu acabei não levando nenhum dos vestidos da nova coleção além deste que eu usei no lançamento que foi um presente como eu disse mas eu levei deles da coleção passada porque estava com desconto um deles é essa saia aqui que é maravilhosa como dá pra ver ela é bem godêzinha é um corte mais godê realmente ela não é totalmente rodada é mais godê de fato e ela vai do azul marinho até o azul clarinho aqui com gaivoltas então parece um céu é muito maravilhosa e combina com o meu cabelo eu ainda não usei mas estou ansiosa é a única coisa que eu não usei aqui e a outra é esta blusa peplan que tem uma estampa de galáxias e as manguinhas em tule que se você viu a minha participação no programa Você Bonita até você me viu usando ela ela é maravilhosa e veste como um sonho e a minha última comprinha do mês foi um livro que foi agora no finalzinho do mês então ainda estou terminando de ler que é o livro Fungur da Rainbow Howell que é a mesma altura de Eleanor e Parque que é um livro que quando eu li eu comentei muito bem no meu livro de favoritos no meu vídeo de favoritos do mês porque eu adorei e eu não estou gostando de Fungur tanto quanto de Eleanor e Parque mas é um livro muito legal ainda assim e gostando bastante então resenha total dele vem provavelmente num vídeo futuro no final do mês então essas foram as minhas comprinhas se vocês quiserem me contar o que vocês gostaram mais de ter adquirido novas e meias nos comentários eu vou adorar se você gosta de vídeos e comprinhas não deixe de dar um joinha neste vídeo se inscrever no canal e eu espero de coração que vocês tenham um dia muito, muito mágico tchau